Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como preparar uma deliciosa queca de camarão. Olha! Então, vamos começar! Então, aqui primeiro a gente vai limpar o camarão, né? Tirar as cascas, a cabeça e depois a trepinha. Aqui nesse pacote eu tenho um quilo de camarão e esse camarão ele não é muito grande não, mas resolve. Aí aqui eu tiro a cabeça e depois eu vou tirando a casca assim, ó. Coloco a mão por dentro da casca, vou até o final e puxo. Aí eu vou colocando ali separado, que depois que eu tirar todas as cabeças e cascas, a gente vai limpar a tripinha. Eu vou dar um macete pra vocês. Já tirei a casca de todos os camarões, agora a gente vai tirar a tripinha dele. Geralmente, as pessoas gostam de cortar aqui o camarão no meio pra poder tirar a tripinha, mas eu gosto de tirar com palitinho, porque é mais rápido e a gente... e é mais prático também. Então, vocês viram que eu coloquei o palito, aí eu puxo aqui a tripinha agora, tá vendo? Puxei a tripinha do camarão. Aí aqui a gente já tirou aqui, pra que é onde fica o cocôzinho, coloca ali em outra vasilha pra separar. Então, é bem simples o que a gente faz. Então, aqui eu tenho o camarão, eu chego aqui na última dobrinha dele, ó. Enfio o palitinho e puxo, aí aqui vai tá a tripinha. Eu pego aqui, ó, e vou puxando também. Saiu aqui a tripinha do camarão, que é onde fica o cocôzinho. Então, eu vou fazer isso com todos e logo a gente continua aqui essa moqueca. Então, gente, aqui já tá tudo que a gente vai precisar pra fazer a moqueca de camarão. Aqui estão os camarões limpos, né? Eu vou deixar ele na geladeira, porque primeiro a gente vai fazer um caldo. E a gente vai fazer um caldo com tempero que eu cortei aqui, junto com esse tempero batido, que eu já mostrei como faz. E aí a gente refoga tudo, vai colocar leite de coco e refogar com azeite de oliva. Aí a gente vai formar um caldo, depois que a gente coloca os camarões. Aí aqui eu tenho tomate, pimentão, cebola, pimenta de xeriquinto. Eu cortei aqui em rodelas pra ficar os pedaços grandes, mas também vou usar o tempero batido. Então, vamos lá pro fogão. Bem, aqui nessa panela, que já tá quentinha, eu vou colocar azeite. Tá bem quente a panela. Vou colocar duas colheres de tempero. Aí coloquei azeite, duas colheres de tempero batido. Refoguei com um pouquinho de azeite. Aí aqui agora eu vou colocar a cebola. O pimentão. Tomate. E a pimenta de cheiro. Aí a gente vai deixar isso aqui refogando. Eu já vou colocar um pouquinho de sal aí. Já coloco uma pitadinha de sal. E espero refogar. Quando derem uma murchada aqui, esses temperos, a gente vem com leite de coco. Eu vou usar 200 ml de leite de coco. Que é uma caixinha a um vidrinho. E um pouquinho de água. Se você gosta com bastante caldo, você coloca mais líquido. Mas se você gosta com menos caldo, vai colocar menos, né? Aí aqui, ó, mistura tudo. A gente vai deixar cozinhar um pouquinho. A gente vai dar uma fervidinha. E aí a gente passa pra próxima etapa, que é... É... Passar os camarões. Aí aqui eu tampo. Eu vou esperar dar uma fervidinha. Olha, o caldo já deu uma cozinhadinha. As coisas já amoleceram aqui um pouquinho. O tomate já até se desmanchou. Aí agora a gente vai passar os camarões aqui. Então, eu tirei o caldo aqui do fogo. E coloquei aqui no cantinho. E aqui eu tô aquecendo uma frigideira, que a gente vai fritar os camarões aos poucos. E aqui, eu temperei os camarões com alho, sal e pimenta. Você coloca, dá uma experimentada, vê se tá bom. E a gente só tempera o camarão na hora que a gente vai passar ele. A gente não pode deixar o camarão com sal, por exemplo, ou limão. É... Muito tempo, porque senão a carne desmancha e fica o camarão todo feioso. Aí aqui na frigideira a gente deixa ficar bem quente pra começar a fritar os camarões. E depois coloca ali no caldo pra ele terminar o cozimento. Então, aqui com a frigideira quente, eu coloco o azeite. Tá bem quente, vai até fumaçar. Quando eu colocar os camarões. Eu venho aqui com um pouco de camarão e coloco. Não vou colocar todos de vez não, pra não perder a água e o camarão ficar murcho demais. E a gente deixa fritar até ficar rosa. Quando ele rosear do lado que tá fritando, a gente tira e coloca na panela. Viu que ele já tá ficando rosinha? Ó, ficou totalmente rosinha da parte de baixo, que é a que tá fritando. Eu vou tirar e colocar aqui na panela que tá quente. E ele vai terminar de cozinhar naquele caldo quente. Aí eu espero a panela aquecer de novo, antes de colocar a próxima remessa. Aqui eu passei todos os camarões e já coloquei aqui na panela. Aí aqui agora a gente vai finalizar. É bom que a gente experimente aqui o sal do caldo, pra ver se tá precisando mais. Então eu vou colocar mais uma pitadinha de sal. Vou colocar aqui ó, umas gotinhas de limão. Coentro. E uma colher de azeite de dendê. Azeite de dendê é a gosto, assim como qualquer outra coisa. Então você coloca o tanto que você achar melhor. Aí a gente mistura tudo aqui ó. E porque eu frito os camarões separados e o fogo tá desligado, né? Eu mostrei pra vocês, o caldo tá bem quente. Quando a gente faz isso, olha como o camarão fica. O camarão continua ainda grandinho, bonito. Ele vai tá cocido. E fica uma moqueca mais elegante. Porque se a gente deixa cozinhar muito, o camarão fica todo enrugadinho, todo pequenininho. E aí fica aquela moqueca de camarão murcha. O fritão aqui. Esse jeito é a melhor forma da gente fazer camarão. Que é com fogo quente, rápido. Dá uma selada nele. Deixa ele cozinhar no caldo quente. E com fogo desligado. Então aqui tá pronta a moqueca. A gente já pode se deliciar. Aí você experimenta. Sal, pimenta, limão. Tá bem gostosinha. Vou colocar num prato agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.